Esta é uma moda, é uma moda cantada de bairros, como eu sempre ouvi dizer, depois da banda da meia-noite, a banda tem que estar mais acressada, vocês podem não estar mais em grande, são muitos. É uma dança a pares, é uma dança a pares, mas é uma dança, tem um texto de uma moda, tem um texto de possibilidade, e se eu quero, mas que nós introduzimos, desculpa. Já deixei que vocês passem a ouvir.